E eu queria falar mais uma coisa E é O que gerou tudo isso O que aconteceu pra chegar até aqui Pra chegar nesse formato Nesse cenário, nessa configuração E Nesse remake do Nerd All Stars O que aconteceu em 2023 Comigo, na verdade, tá Desculpa se eu não vou poder Ler as mensagens de vocês Nesse momento Eu só espero Que a live não caia Porque realmente Pra mim o sinal aqui Ele tá aparecendo como instável, mas Tudo bem É 2023 Praticamente Foi Praticamente não 2023 foi O pior ano da minha vida Disparado, tá Eu tenho 36 anos de idade Eu vou fazer 37 anos Esse ano E nesses Quase 37 anos de idade 2023 foi o pior ano Da minha vida Em todos os sentidos Tá É Em 2023 O ano começou já Meio pesado Porque a obra dessa casa aqui Ela começou oficialmente Em outubro de 2022 Eu pensei Eu Não conheço O mundo Da Construção Nem nada do tipo Então Eu até pensei Que seria um pouco mais leve Um pouco mais fácil Porque a gente contratou Uma De certa forma Construtora É Pra fazer toda a construção Da casa E tudo mais Mas o problema É que A gente teve Alguns problemas Com Com Alguns projetos Algumas coisas assim Que eu tive Que Meio que Assumir A obra Eu tive Que Eu do lado Do pedreiro Que era o empreiteiro Ali O construtor O mestre De obras E Eu meio que Dando as instruções Eu totalmente leigo Falando Onde ficaria uma tomada Onde ficaria um interruptor Como seria Esse cômodo Onde seria a porta De que lado Ficaria o registro De que Onde entra O Tudo da casa Em que lado da casa Vai ficar a caixa d'água Como vai ser o ralo Coisa que você nunca Pensou na sua vida Como é O ralo Da sua casa O ralo externo O cano de queda d'água Da chuva Qual o caminho Que isso faz A caixa de gordura De passagem Cara É tanta coisa Eu aprendi tanta coisa Nesse ano Com relação a isso Mas Foi extremamente Cansativo E A ideia Que essa casa Ficasse pronta Lá pra Setembro Outubro Do ano passado E A cada semana A cada quinzena Ia atrasando 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 A mudança Da casa Aconteceu agora No dia 31 de janeiro Aliás No dia 31 Ou É No dia 30 de janeiro No dia 30 de janeiro Aconteceu a mudança Ainda com obra Ainda com Prestador de serviço Aqui dentro Ainda com gente Fazendo Sujeira Quebradeira Montando móveis Pintor E De tudo um pouco E a gente se mudando Um monte de caixa Um monte de coisa É Colocando cama E Foi caótico Foi um caos Total Então assim Foi Foi muito complicado Foi muito complicado A questão Da Da obra Da casa Foi Muito complexo Foi muito caótico Foi muita dor de cabeça E eu tinha que vir Todo dia Todo dia Pra cá Os três últimos meses Praticamente Eu vim Todo dia E eu ficava o dia inteiro Das sete da manhã Eu acordo Às seis horas da manhã Chegava na obra Às sete horas da manhã Ia embora Às cinco horas da tarde Pra chegar em casa Às seis horas da tarde Mais ou menos Pra começar a trabalhar Pra começar A fazer um roteiro Editar um vídeo Ou seja o que for Então Esse tipo de De rotina Tava me Cansando demais Eu Hoje Tô Hoje Dia 14 de fevereiro Praticamente Quinze dias depois Da mudança Eu tô extremamente Exausto Mas Já tá tudo no lugar As coisas já estão Ajeitadas O escritório Tá pronto A casa já não tem Mais caixa Já tem só O pintor Então não tem mais Quebradeira Não tem mais sujeira Então assim Foi bizarro Foi caótico Tá No meio disso tudo Isso foi o ano inteiro Tá Eu tô falando O ano inteiro De 2023 Porque a obra Começou em outubro De 2022 E acabou agora Em janeiro De 2021 2024 No meio disso Em Junho Em Junho De 2023 A A minha mãe Desculpa Desculpa aí Galera Eu não sei se vocês Lembram No ano passado Quando eu falei Que Tava tendo problemas De saúde Na família Em junho A minha mãe Foi diagnosticada Com leucemia E eu tomei A frente disso Eu tomei A frente Eu fui atrás Tratamento Levei ela Para médicos Passei Noites Semanas Com ela Em hospital Internado Ao mesmo tempo Que tava acontecendo A obra Da casa Ao mesmo tempo Que eu tava Fazendo o roteiro Ao mesmo tempo Que eu tava Editando vídeo Ao mesmo tempo Que eu tava Fazendo tudo Fazendo mil coisas É Veio mais Esse baque aí Desde junho Tá Desde junho De 2023 E E se a obra Já me consumia O dia inteiro Imagina Isso Imagina Esse baque Essa Essa pedrada Que veio É E a partir E a partir De junho A minha vida Virou de ponta Cabeça Mas Mas mesmo assim Os vídeos Os vídeos Os vídeos continuaram Ninguém Percebe isso Nos vídeos Ninguém Em nenhum momento Em nenhum momento Vai falar Que nessa época Tava acontecendo Tal coisa Os vídeos Continuaram Da mesma forma O canal Continuou Da mesma forma Acontecia De uma semana Ou outra Não ter vídeo No canal Exatamente Porque não dava Eu não conseguia Eu passava Semanas É Com ela No hospital Quimioterapia A quimioterapia Durava Sete dias E ela ficava Mais sete dias Se recuperando Daquela Quimioterapia E foram Pelo menos Quatro sessões Isso Desde junho E em novembro Ela faleceu Então Metade do ano De 2023 Foi desse jeito Em dezembro De 2023 Ainda teve vídeo Teve talvez Acho que Uma semana Eu parei Uma semana Ou quinze dias Que eu parei De fazer vídeo Só Mas depois Eu voltei É E o vídeo Rolando Vocês não vão perceber Nada que tenha Acontecido Naquela semana Porque o O show Não para O show Não pode parar Mas a partir Desse ano Eu prometi Para mim Que vai ser Diferente Esse ano Vai ser um novo ano Com a casa pronta Essa doideira De Todo dia Na obra Todo dia Acompanhando pedreiro Todo dia Cara Muito cansativo Na frente Do Ficar na frente Da casa No sol É Com Quebradeira Com Lugeira E não era só Ficar de braço Cruzado ali Acompanhar Construção De uma casa Eu metia a mão Nas coisas Eu ia lá Pegava Andame Tirava Andame Levava saco De cimento Para lá Arga Massa Para cá Então assim Não era Não foi Não foi Fácil Fazer isso Mas Ter Esse Esse peso Que foi Esse soco Na cara Que a vida Deu Então Foi muito pesado Foi complicado Foi muito complexo Em 2023 Foi realmente O pior ano Da minha vida Mas agora Em 2024 A ideia Realmente É que a partir De agora Com essa mudança De casa Casa nova Vida nova Vai ser Totalmente Diferente A partir de agora A ideia Do canal É realmente Ser um remake A partir Dessa live Aqui É ser um remake E começar De novo Três Vídeos Por semana Com Os vídeos Que eu gosto De fazer Eu não vou fazer Nada Obrigado Não vou fazer Um conteúdo Às pressas Porque Acabou de sair Tal coisa É um trailer Ou um anúncio Um rumor E nossa Eu tô aqui Falando sobre isso Porque eu preciso Falar pra Ganhar visualização Eu não vou fazer Eu não vou fazer isso Tá É Se eu não tiver Que fazer Se eu não quiser Fazer um vídeo Sobre alguma coisa Que tá em alta Que não me interessa Eu não vou fazer É Se eu quiser Fazer um vídeo Sobre uma história Sobre um jogo Sobre um anime Sobre qualquer coisa Um quadrinho Que não seja atual Que nossa Ninguém tá falando Sobre isso Mas se eu quero fazer Eu vou fazer Tá Então 2024 Vai ser Desse jeito Nerd All Stars Vai voltar Firme e forte E vai ser Bem diferente